Música Nesta noite especial, nós sabemos que nem todos poderão estar conosco ali em Israel Apenas 380 irmãos, não é apenas, é bastante gente Mas nesta noite todos poderão participar Temos assim um ensaio, um gostinho E com certeza nós teremos assim experiência maravilhosa de adoração, de comunhão com o Senhor E eu gostaria que você um dia tivesse essa experiência fisicamente, pessoalmente Estar em Israel, se não conosco, nas nossas caravanas Se o Senhor nos conduzir a fazer outras Com seus pastores, com seus amigos Porque é uma experiência transformadora Então eu quero descrever rapidamente para você Porque durante as músicas você vai imaginando, visualizando conosco Nós estaremos gravando todos os locais que visitarmos com a caravana E depois nos extras você vai poder fazer como que uma viagem conosco Não é? Experimentando um pouquinho por meio das imagens Ali resumidamente E em Jerusalém nós teremos uma noite maravilhosa Num lugar lindo É chamada a Torre de Davi E fica bem ali na cidade antiga Atravessando a rua você chega na Cidadela de Davi Aonde estava o Palácio de Davi Ali estão os achados arqueológicos Por todo lado E nós estaremos naquele lugar maravilhoso Reunidos não apenas com a nossa caravana Mas com convidados da Igreja Messiânica em Israel Irmãos de língua portuguesa Os judeus que fizeram aliar voltaram para a terra prometida E outros líderes também da Igreja do Senhor em Israel Teremos também pessoas judeus, árabes Não cristãos ainda Não convertidos ao Senhor ainda Então cremos que será um tempo de testemunho muito especial para eles Um outro momento Mais no final das canções Nós gravaremos um dos lugares mais lindos do planeta Na minha opinião Que é o Jardim do Túmulo Vazio Então imagine o cenário Que é um túmulo vazio Que pode ter sido o túmulo do nosso Senhor Também por várias evidências arqueológicas Mas o local mesmo nós não nos preocupamos O que importa é o que aconteceu E a mensagem que nós acreditamos e carregamos E ali aquele cenário lindo Do túmulo vazio O Gógota logo ao lado Vai ser maravilhoso cantarmos ali E vamos finalizar o DVD Num outro local muito especial O Monte das Oliveiras Que tem uma vista linda Para Jerusalém Antiga E ali a palavra do Senhor disse Que o Senhor subiu aos céus E enquanto ele subia Depois de deixar as suas últimas palavras Indo fazer discípulos de todas as nações Enquanto ele subia As nuvens o encobriram Anjos vieram aos discípulos e disseram Varões galileus Por que estás olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus Que dentre vós foi assunto aos céus Voltará Do mesmo modo Como viste subir Então ali no Monte das Oliveiras Há por exemplo Uma torre de oração Do ministério do pastor Tom Hess E ali nações se revezam 24 por 7 E o teto da torre de oração É de vidro Porque os irmãos acreditam Que alguém vai estar na torre Quando o Senhor abrir os céus Para pôr os pés Exatamente ali No Monte das Oliveiras É muito especial Então nós encerraremos Cantando sobre a volta do Senhor A promessa da sua vinda Ali no Monte das Oliveiras Espero que o seu coração Tenha sido aquecido Com essa descrição E antes de começar a cantar Eu quero dizer Que eu fiquei muito feliz Porque Israel O povo amado Deles os patriarcas Todas as promessas Somos herdeiros pela fé Temos um amor muito grande Por Israel Os pais da fé Mas muitas pessoas se perdem Se encantam E pedem Aquilo que era o propósito Para a própria existência Da nação de Israel Que foi trazer ao mundo O Messias Eu fiquei muito feliz À medida que o Senhor Foi me dando as canções O repertório foi sendo Gerado Criado De perceber Que este será Um CD e um DVD Em Israel Que conta Sobre o Messias Jesus é o centro Desse CD e desse DVD Jesus O Messias de Israel É entronizado Nesses louvores Então igreja Igreja Adore Ao nosso Salvador Ao nosso Senhor O Messias De Israel Que ao longo da história Foi sendo revelado O plano Foi sendo revelado O propósito Até que Há dois mil anos Atrás Os nossos olhos Puderam ver O Deus encarnado E o Seu nome É Yeshua Jesus A Ti toda a honra E toda a glória A Ti Dedicamos Toda a adoração Obrigado Obrigado por conduzir Nos Teus propósitos A profetizar Na terra amada De Israel Cumpra o Teu querer Por meio desses louvores Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Shumar Israel Adonai Elohim Adonai Elohim Ouve, ó Israel Nosso Deus é o único Senhor Adonai Elohim Amém Adonai Elohim Yumu Adonai Elohim Amaman Elohim Amaman Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Tu és pequeno, tu és pequeno, tu és pequeno, todo poderoso Deus Diz a eu Como Abraão creu que seria a paz de uma multidão Como José que teve forças pra preparar seus irmãos Como Moisés eu vou passar e o mar se afirar Como Miriam do outro lado vou dançar Como Josué no final vou gritar Tu és pequeno, tu és pequeno, todo poderoso Tu és pequeno, todo poderoso Deus Tu és pequeno, tu és pequeno, tu és pequeno, tu és pequeno Tu és pequeno, todo poderoso Deus Diz a eu Como Débora Vou despertar o povo Para guerrear Como Gireão E só trezentos homens Eu vou privilegiar Como Davi Gigantes eu vou derrubar Vou morrer a vida Com toda força a celebrar Como Salomão Vê e a curva chequenar Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Todo poderoso Deus Tu és tremendo Tu és tremendo Todo poderoso Deus Israel Oh Como Josias, o altar da adoração vou restaurar Como Isaías, só pra mim, com as brasas me guardar Como Isaías e seus amigos não vão me currar Como Josias, o altar da adoração vou preparar Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, todo poderão de Deus Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, todo poderão de Deus Tu és tremendo, tu és tremendo, todo o poderão de Deus Diz a eu 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 Estou muito feliz, Deg, a gente vai estar junto. Eu estou mais. Na cidade do grande rei. Aleluia. É tempo. Diga comigo, é tempo. É tempo. Aleluia. No dia da angústia, no dia da dor, eu darei ordem à minha alma. Espere e confia no Salvador, minha alma canta ao Senhor. Ele já fez o que fará outra vez, enquanto o louvo vejo milagre do Senhor. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. Aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. O que Ele envolve é o Seu amor, aleluia. Eu sei. A batalha é o Seu amor. A batalha é o Seu amor. A batalha é o Seu amor. Você pode dar um brado de vitória nessa noite. A nossa vitória está em Ti, Senhor. Amém. 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 A batalha é o Seu amor. Amém. 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 Porque Ele é bom, fiel ao Seu amor, aleluia Porque Ele é bom, fiel ao Seu amor, aleluia Aleluia! 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 Poderoso, poderoso Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós nesse dia Você pode ler as suas mãos o mais alto que você pode nessa noite Tu és fiel, Senhor, e nós entoamos a Ti um canto de louvor De dependência, de total rendição a Ti Oh, quantos são os seus inimigos Oh, quantas são as afrontas Oh, a palavra é clara dizendo que eles vêm Eles vêm tentando destruir Aniquilar os sonhos de Deus Contra nós, contra a nossa vida Mas Deus diz claramente pra nós nesse dia A batalha é Dele A batalha é Dele Oh, assim como o Rei pode declarar Senhor, eu não sei o que dizer Eu não sei o que fazer A minha dependência é total Total do Senhor Você pode dizer, eu dependo somente de Ti, Deus Diga a Ele mesmo, eu dependo do Teu amor Eu dependo, ó Deus, da Tua palavra Diante da guerra, Deus Eu dependo de Ti Dependo de Ti, Senhor E nós nessa noite Nós a juntamos, Pai As mulheres As crianças Oh, Deus, e como uma nação Nós nos rendemos diante de Ti E declaramos que a nossa batalha Ela pertence a Ti Pai, a nossa nação pertence ao Senhor Oh, Pai, a nossa casa pertence ao Senhor E os nossos inimigos serão esmagados Serão envergonhados Porque do Senhor está E vem a nossa vitória Eu disse do Senhor Vem a nossa vitória Diga comigo do Senhor Vem a minha vitória Oh, estamos cercados Pelos anjos de Deus Estamos preparados Para louvar Estamos cercados Estamos cobertos Pelo sangue Pelo sangue Nós vamos marchar Deixa eu perguntar Quem vai marchar Adiante daquilo que Deus tem pra você Você não vai parar Você vai marchar Comece a marchar no seu lugar E prepare pra avançar Deus, nós vamos Oh, no terreno do inimigo Como diz a Tua palavra Nesse tempo de restituição Nós somos ali Como foi feito com o Seu povo Durante três dias Fale pra quem está do Teu lado Três dias Diga três dias Tomando de volta Aquilo que foi arrancado Diga restituição Restituição Oh É tempo de tomar de volta É tempo de tomar de volta O sonho que foi arrancado É tempo de tomar de volta Os projetos que Deus plantou No teu coração É tempo de tomar de volta Aquele ministério que ardia No teu coração E ele foi secado Ele foi destruído É tempo de ser vinda É tempo de ser vinda É tempo de ser retorno É tempo de restituição Sobre a igreja do Senhor Você crê Então cante igreja A batalha do Senhor A batalha é do Senhor Você vencerá Você vencerá A batalha é do Senhor 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 Agora A batalha é do Senhor 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 Aleluia Porque são muitas palavras Mas são muito fortes Muito fortes Como Elias com seu servo Cercados de inimigos E Elias estava Eliseu, desculpe E Eliseu estava tranquilo E disse ao Senhor Ó Deus Abra os olhos Para que ele possa ver Aleluia Então o servo se assustou Com os olhos abertos A visão espiritual aberta Ele viu Mais são os que estão conosco Do que os que estão contra nós Aleluia Ele viu os carros Os cavalos Os cavaleiros Do exército de Israel O exército de Deus Sobre os montes Aleluia Assim o Senhor beleja por nós Aleluia Depois nós cantamos Posso ouvir a marcha dos anjos Na copa das amoreiras Que foi quando Davi Pedia direção a Deus Como vou contra o adversário E para cada batalha O Senhor tem uma estratégia Diga para quem está do seu lado Para cada batalha O Senhor tem uma estratégia E Deus disse Davi Espere Espere Quando você ouvir o som Da pisada Dos pés Dos anjos Na copa das amoreiras Gente A amoreira É uma árvore No alto O exército pronto Para guerrear Nós temos que esperar No Senhor E vamos ouvir A marcha dos anjos Chegando em nosso favor Aleluia Aleluia E a outra referência De Gideão Quando ele Cercando os inimigos Com apenas 300 homens Ele disse a todos Levem uma tocha Dentro de um cântaro E quando vocês Ouvirem o toque do sofá Vocês quebrem o cântaro E levantem a tocha E gritem Pelo Senhor E por Gideão Aleluia Vamos fazer esse pedacinho De novo Volta o tom Como é que é? Mas são os que são conosco Do que os que são contra nós Carros e cavalos E cavaleiros Nos altos montes de Israel Posso ouvir o som Da marcha dos anjos Na copa das amoreiras É o toque do sofá É o cântaro quebrar A tocha levantar e gritar Entenderam? Se errar a letra Não tem problema Pode orar em línguas Amém Que dá certo também Vamos tentar de novo? Só essa parte Vamos lá Amém? 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 Porquê é minha mão, eu não sei o amor, aleluia Porquê é minha mão, eu não sei o amor, aleluia Você pode erguer as suas mãos bem alto e dizer obrigado, Deus Porque eu não estou sozinha nas minhas batalhas Tu estás sempre comigo e porque Tu estás comigo, eu não tenho mal algum Oh, Senhor Preciso de uma Bíblia, eu me esqueci Tem um monte de Bíblia aqui, mas está longe Obrigada, Israel Nesse momento, o Senhor colocou em meu coração para declarar o Salmo 91 Com as suas mãos, receba a palavra do Senhor Que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor, meu refúgio e meu barulhante Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio-dia Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos índios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua terra Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas suas mãos Para não tropeçares na alma perna Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente Porque a mim se apegou com amor Eu o livrarei O loei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Obrigado Senhor Obrigado Senhor 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 tu és minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em ti Nas tuas promessas Na tua palavra No teu amor Que nunca me deixa só A sombra de tuas ações Eu posso descansar E sob as tuas portas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Ó Altíssimo Livra-me Senhor Pois a ti me apeguei Como eu fui Te amo Senhor Te amo Senhor Senhor Tu és minha esperança És o meu refúgio Minha segurança Quando ao meu redor Quando ao meu redor Há inimigos sem fim Posso estender as mãos E segurar em ti E segurar em ti Nas tuas promessas Na tua palavra Na tua palavra Ó Altíssimo Livra-me Senhor Pois a ti me apeguei Como eu fui A sombra de mim Fazer em ti Eu posso descansar Estar com as tuas tempas Qual a não me alcançará Qual a não me alcançará Tu és minha morada Oh, Altíssimo Oh, minha filha, meu Senhor Hoje a filha me quer Oh, meu A verdade é meu escuro Vale o ar Eu não tenho rei Os teus anjos me suspeitarão E os amei Por eu ir a ti Não me mostrarás A tua salvação Eu sou grandes e ricas alas Não posso descançar Eu sou das milhações Para não me alcançarás Tu és um dia morado Oh, Altíssimo Oh, minha filha me enchei Pois a ti me afoquei Como foi Eu sou grandes e ricas alas Eu posso descançar E os solos tudo as pernas Qual a luz me enchançará Tu és minha dorada Oh, Altíssimo Oh, minha filha me enchei Oh, kollis Pelo contrino Eu não tenho rei Como foi Lançado E os amei Que me alcançar Eu não tenho rei Eu não tenho rei Terra E ao ich Eu não tenho rei Você não tenho rei Eu não tenho rei Eu não tenho rei Eu não tenho rei Te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor Todo que lutar, o nome do Senhor, será salvo Você pode erguer as suas mãos como quem está diante de um abismo E de repente, a salvação E você se agarra com essa corda que pode sustentar pra você não cair Tu és meu socorro, Senhor A Ti me apeguei Minha única saída Minha única esperança Tu és meu socorro Não há outro E nenhum outro há salvação Me apeguei a Ti, Senhor Pela minha casa Pela minha família São tantos os inimigos Mas eu me apego a Ti, Senhor As Tuas promessas Pra minha família Eu me apego a Ti, Senhor Tu és tudo o que eu preciso Deus na minha salvação Deus na minha provisão A cada dia A cada dia Eu espero em Ti, Senhor Deus na minha cura Pra minha salvação Pra minha salvação Que enova as minhas forças Como a águia Me apego a Ti, Senhor Tudo o que eu preciso está em Ti Eu invoco o Teu nome, Senhor Torre forte ao nome do Senhor Torre forte ao nome do Senhor Os justos correm para ela E eles serão salvos Eu invoco o Teu nome, Senhor Socorro bem presente Na hora da angústia Estou apegado a Ti, Senhor Você pode trazer a sua mão Ao seu peito como um abraço Pois o Senhor nos leva em Seus braços Em Seu colo Ele nos carrega Ele nos cerca Por trás e por diante E por cima Põe-nos a Sua mão E debaixo de nós Estão Os braços eternos Tu és nossa salvação Te adoramos Dependemos Confiamos Senhor Senhor E cada dia Podemos invocar o nome do Senhor É tão lindo como as Escrituras trazem O caráter de Deus revelado em Seus nomes Tenha na sua boca Tenha na sua boca Somente esse nome Somente esse nome Pois o nome do Senhor É salvação É salvação É salvação É salvação É salvação É salvação Limpe hide Elog é Deus É Deus Criador Que, gigante Que, óbvio, o grande eu sou Adonai, Senhor soberano Eu te adai Todo poderoso Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Seu nome é Yeshua e a fé é salvação Amém. Amém. Amém 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 Jesus Nesse momento Nós estaremos Entrando num clamor Para que todos Todos A começar dos judeus Tenham em seus lábios o nome Yeshua Eu me lembro quando O Senhor me disse pela primeira vez Para ir para Israel Meu filho Isaac Estava desmamando ainda do peito E foi muito difícil pra mim Renunciar, estar com ele Renunciar outras coisas Mas eu sabia que eu precisava obedecer E queimava dentro de mim Como Jeremias disse Que aquele rolo queimava dentro dele Era algo que o Senhor queria compartilhar comigo E que Ele queria me confiar Algo que Ele queria que eu liberasse E então eu fui E fiz aquela viagem Você pode se assentar um minuto E durante todos os passeios Eu fui tão edificada Pastor Cirilo Estava ali liderando a caravana A Bel Coimbra está aqui Dançava a todos os lugares E tivemos um tempo maravilhoso E tivemos um tempo maravilhoso Mas ainda no final Eu perguntava ao Senhor Deus Por que eu estou aqui? O que o Senhor quer me falar? Eu ainda não ouvi Qual é o teu propósito? Qual é o teu plano? E um amor muito grande Sendo gerado em meu coração Pela nação de Israel Por Jerusalém Um sentimento que eu reconheço Que é comum a muitos Que viajam ali Dizendo Parece que aqui é minha casa Parece que esse lugar também é meu E eu perguntava Senhor a viagem está chegando ao fim Eu preciso ouvir-te claramente E no último dia No dia seguinte Nós iríamos voltar para o Brasil Eu me assentei debaixo de uma árvore No quintal No jardim Nos fundos do hotel No intervalo antes do jantar Ali debaixo daquela árvore Eu chorei Eu abri a minha Bíblia Eu li a carta aos Romanos Eu li e rei e relia Porque ali Temos textos muito esclarecedores Acerca de Israel Ontem e hoje E eu lia e lia E ainda assim Parecia que eu não estava satisfeita Eu dizia Senhor Parece que o Senhor está me chamando A voltar A Israel Outras vezes Mas eu não voltarei Se o Senhor não falar comigo Claramente Afinal de contas Desde a minha infância Eu tenho chamado missionário Eu amo todas as nações Mas por que Senhor Essa ênfase Para Israel O que Tu queres me ensinar Eu estou aqui para ouvir E eu chorei E eu chorei E deu a hora Tive que fechar a minha Bíblia E sugar as lágrimas Respirei fundo E quando eu entrei No elevador Para sair no restaurante Quando as portas Do elevador Se abriram Eu levei um susto Ali estava ela Apóstola Valnice Milhões E quando ela me viu Ela disse Ana Meus irmãos Apóstola Valnice Estava morando nos Estados Unidos Naquela época No doutorado dela Eu nem sabia Que ela estava em Israel Em Jerusalém E muito menos No mesmo hotel Que eu Ali há tantos hotéis E ela disse Ana Eu estou aqui Com uma caravana Um grupo de irmãos Mas eu vou deixá-los Jantar Sozinhos Eu quero jantar Com você E meu coração Disparado Senhor Será que é agora Que o Senhor vai falar comigo? E ali nos assentamos Num cantinho Do restaurante Pastora Ludmilla Foi também Fazer uma surpresa Pra mim Nesta viagem Estávamos ali vários Alba Célia Sua mãe Estávamos ali vários Mas parecia que Apóstola Valnice Falava só pra mim O olhar dela Era como uma chama de fogo Com os meus olhos E ela falou Meus irmãos Por três horas Nós comemos Mas o que nós mais comemos Foi a palavra do Senhor E tudo começou Porque eu disse Valnice Valnice Por que é que eu estou aqui? E ela começou A falar E a compartilhar Eu fui muito edificada E eu confesso Que era tanto conteúdo Que eu nem consegui absorver tudo A cada dia nós podemos aprender mais Ainda estou aprendendo Mas houve algo que ela falou Que eu jamais me esquecerei Ela disse Hoje de manhã Eu estava liderando esse grupo Que eu trouxe Mas nem são de brasileiros Acho que tinham asiáticos Coreanos Americanos Nesse grupo Mexicano E ela estava no museu Toda vez que eu escuto Toda vez que eu escuto Eu choro E naquela manhã O Espírito do Senhor Disse a ela Dei a Ana Uma voz profética Para rasgar os céus Do coração Do povo judeu Aplauda mesmo Porque isso é maravilhoso Aleluia E logo depois Eu me prostrei ao chão E ela impôs as mãos Sobre mim E todas aquelas pessoas Na mesa Oraram por mim E eu saí de lá Novamente encharcada De lágrimas E de unção E dizendo sim ao Senhor E então comecei a voltar E a voltar A participar Da convocatória De oração Para todas as nações A pastora Ezenete Rodrigues Está com uma caravana A Elguibor Está à disposição De todos ali No saguão No hall Porque É uma conferência Maravilhosa Que acontece todos os anos No mês de setembro E ali Eu estive ministrando Por vários anos Para mais de 200 nações Reunidas Em Jerusalém Se existe um lugar Que você vai reconhecer Como a capital do mundo É Jerusalém E ali Os cristãos Têm se reunido Para adorar Para interceder Pelas suas nações Tive experiências gloriosas Ao longo desses Sete anos E eu me lembro Quando o Senhor Me disse Você trará grupos Você trará grupos A Israel E eu disse Senhor Como? É muita responsabilidade Meus irmãos No ano em que Benjamin nasceu Tenho tantas histórias Não posso contar todas Porque a preletora Dessa noite É Valnice Mas naquele ano Eu disse Senhor Acho que não vou Porque meu filho Vai estar recém-nascido Eu estou de mudança Para os Estados Unidos É muito complicado Um bebê tão pequeno E quando eu falei isso Com o Senhor Nem era uma oração formal No meu pensamento Toco o meu telefone Num hotel em Atlanta Onde eu estava Era Mike Coleman Homem de Deus Presidente Da Integrity Music Fundador E ele disse Ana Te descobri Aí Porque eu quero te fazer Um convite Paul Wilbur vai gravar No deserto do Enguede Esse ano Na festa dos tabernáculos Que é uma outra conferência Cristã Maravilhosa Que acontece Reunindo Centenas e centenas De nações Milhares e milhares De cristãos Para celebrarem A festa dos tabernáculos Ao mesmo tempo Em que os judeus celebram É lindo Participar dos feriados judaicos E eu tremi E ele disse Você está sendo A nossa convidada É esse ano Você vai cantar Você vai adorar O Senhor Com o Paul Wilbur ali Representando As nações E ali Começamos Um propósito De consagração O Senhor Foi compartilhando Comigo Muitas coisas Para que eu Liberasse Ali Naquele dia Da festa Dos tabernáculos E aquele ano E aquele ano Que eu achava Que eu não iria Fui eu Benjamim Meu pai Minha mãe Isaac Ezenete Sempre comigo O Senhor É sempre fiel Para cumprir O seu chamado Foi quando eles disseram Ana Você pode levar Um grupo do Brasil Eu falei Olha Eu estou com um bebê Estou de mudança Não dá Ele falou Mas se a gente arrumar Organizar uma caravana Você anuncia Eu falei Com certeza Eles ligaram Dos Estados Unidos Para as operadoras Cristãs Em Israel São duas A Sarel E a Gênesis E disseram Que agência No Brasil Vocês nos indicam Os americanos Geralmente São muito Rigorosos Organizados E eles Receberam a resposta A única Eu não estou aqui Denegrindo as demais Estou falando até De anos atrás Mas eu quero dar Esse testemunho A única agência Que nós indicamos No Brasil É a Elgibor E assim Foi organizado Aquele grupo Eu fui dos Estados Unidos Para lá E durante A viagem Conheci então A Rosana Queria que a Rosana Ficasse de pé E eu olhava Para a Ezenete E a gente analisava Tudo Buscando discernimento Senhor É esta Tua enviada E eu quero que vocês Aplaudam a Rosana Que ano após ano Tem me ajudado A cumprir Um chamado Do Senhor De levar grupos A Israel E também Ao mundo árabe Não é? Abrindo um parênteses Aqui né Rosana O pessoal já pode Conversar com você Porque o Senhor Está nos falando Sobre uma próxima caravana Profética Ao mundo árabe Em breve Estaremos lançando Em nome de Jesus Ano após ano O Senhor Tem confirmado Esse chamado E não vamos ali Para outra coisa Se não Para adorar Para o Senhor O Senhor Jesus O Messias De Israel Levantar O Seu nome E profetizar Que toda boca Do povo judeu Se abrirá Para invocar Yeshua Ramashia Jesus Cristo O Messias E caminhamos Por todo lado Profetizando Não é um turismo Não é Uma distração Nós vamos focados Com adoração E intercessão É maravilhoso Somos tão edificados Mas nós deixamos ali Deixamos ali Aquilo que o Senhor Tem nos confiado Assim esse momento Da próxima canção É dos mais importantes Nesta gravação E para ele O Senhor Está trazendo A apóstola Ana Lúcia Câmara De Manaus Está trazendo também O Azaf Borba E a sua esposa Rosana Borba Vocês viram Seu filho A nova geração André Borba Tocando O violino Porque o Azaf Ele é um apóstolo Brasileiro E há 17 anos Ele viaja Ininterruptamente Para o Oriente Médio Ele tem um amor Uma conexão Quando eu vou Ao mundo árabe Aonde eu passo Brasil Azaf A igreja A igreja Nesses países Tanto em Israel Egito Jordânia A Turquia Todo mundo árabe A Síria Onde há o evangelho Sim A igreja é perseguida Os irmãos Os irmãos precisam Do nosso encorajamento É precioso demais Esse contato Com a igreja Viva As pedras Vivas Hoje E o Azaf Estará ali Cantando Nesta canção Profetizando A reconciliação Entre Isaac E Ismael Eu vi Diversas vezes O único caminho Para a paz Para que um árabe E um judeu Se beijem É o príncipe da paz É Jesus Então nesta hora Solene Eu te convido A ficar de pé E nós vamos clamar Por Israel Pelo povo judeu Pela paz de Jerusalém Pelo mundo árabe Para que haja O governo De Jesus Cristo O príncipe da paz E venha Paz sem fim Você pode dar a mão Ao seu irmão Num clamor Para que haja Pela paz de Jerusalém Pela paz de Jerusalém Amém. Oh, Jerusalém, que matas os profetas, desprezas teu Messias, tu não o verás de novo até que digas. Tu não o verás de novo até que digas. Maru-ra-vá, receba-me o Pai. Maru-ra-vá, receba-me o Pai. O bendito é o que vem em nome do Senhor. Das nossas bocas com os nossos irmãos judeus, e clamamos, e clamamos, Baru-ra-vá, B'shem Adonai. Baru-ra-vá, até aquele dia, Senhor, até aquele grande dia. Baru-ra-vá, profetizaremos, profetizaremos a tua vida, Baru-ra-vá, B'shem Adonai. Baru-ra-vá, até aquele dia, Senhor, até aquele dia. Baru-ra-vá, ó Jerusalém. 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 Amém. 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 Eu sou o Pão da Vida, eu sou o Messias, eu sou o Mestre Ferro da Vida, Eu sou o bom pastor, estou convosco todos os dias Neste mundo tereis aflições Mas tem de bom amigo, o mundo eu venci E se tu creres, vencerás em mim E se tu creres, vencerás em mim Eu sou a videira, a rosa de sal Eu sou o Cristo, o Alfa e o Ômega Eu sou o Senhor, vou para o Pai Mas órfãos não vos deixarei Meu espírito em vós fará morar E quem crer em mim, minhas horas fará Minhas horas maiores Minha paz, gustou 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 Enquanto continuamos cantando Eu quero convidar você A pedir ao Espírito Santo Para falar ao seu coração Sobre uma oferta para Israel Que Deus possa mover o seu coração Enquanto nós cantarmos As salvas vão passar E você que quem sabe hoje Está já com o coração queimando E adendo para abençoar Israel Faça a sua melhor oferta Se você hoje está Tendo o seu coração aberto Quem sabe pela primeira vez Para abençoar Israel Faça a sua melhor oferta Como para o Senhor E para o cumprimento dos propósitos Dele na nação de Israel Nós não vamos sozinhos Eu sei Que a igreja do Senhor no Brasil Vai conosco Para esta gravação Vai conosco em oração E nós vamos levar esta oferta Para Israel Faça o seu melhor Enquanto nós adoramos Yeshua Hamashia Salvador O Messias de Israel O Messias de Israel O Messias de Israel Ele levou meu pecar Ele levou, Ele levou Minhas enfermidades Levou, Ele levou sobre si Ele levou minha cruz Eu adoro, eu o amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador Meu Salvador Amém Minhas maldições Ele levou, Ele levou Menos aflições Ele levou, Ele levou Minha modernação Ele levou, Ele levou Jesus Cristo Jesus Cristo Ele levou, Ele levou, Ele levou Único e suficiente Salvador Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Ele levou, Ele levou Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E o Telestai está consumado Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Telestai está consumado Telestai o preço foi pago Telestai está consumado Telestai o preço foi pago Telestai está consumado 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 Devo ir pra acreditar, de ser-teleogncido, de sua decisão, Ele leitura e me sobrou, e eu te salvador, e eu salvador, Esta palavra que o Senhor declarou ali na cruz Enfim, está consumado O preço foi pago E só então Ele entregou Ele rendeu o Espírito Pois Ele disse A minha vida ninguém a toma Eu mesmo, a dor Você pode erguer as mãos mais uma vez e declarar Ele é o Cordeiro Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Perde-lo está e está consumado Ele é o Cordeiro de Deus Que é tirado do mundo Perde-lo está e está consumado Perde-lo está e o preço foi pago Perde-lo está e está consumado Perde-lo está e o preço foi pago Perde-lo está e está consumado Perde-lo está e está consumado Eu só estou com o preço foi pago 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 Perde-lo está e está consumado Perde-lo está e está consumado Mas diga para a pessoa que está do seu lado É Páscoa É Páscoa Ele morreu Mas ele ressuscitou Aquele que andou sobre as águas Fez a tempestade se acalmar Aquele que curou os doentes Demônios expulsou Pecadores perdoou Ele se entregou para o mundo salvar Ele se entregou ao ar de luz Muitos cativos libertou As chaves do inferno e da morte Ele conquistou Para sempre triunfou E a perda do sepultou Onde está o monte? A tua vitória 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 Onde está o monte? 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 A tua vitória Onde está o monte? Onde está o monte? Onde está o monte? Onde está o monte? Salve a minha vida, eu te amo Conta a Sua autoridade Para pintar uma serpente de escorpiões E o poder do Espírito Tornando os instintos De todos os corpos e das mãos Onde está, oh morte? A Tua vitória Onde está, oh morte? A Tua vitória Resistitou Resistitou Onde está, oh morte? A Tua vitória Onde está, oh morte? A Tua vitória Resistitou 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 Você pode imaginar Como será O nosso quebrantamento E a nossa festa Naquele jardim do túmulo vazio em Jerusalém Uh! Que depois se multiplicará A cada vez que o DVD tocar Que o CD tocar Oh, aleluias E então nós subiremos Ao Monte das Oliveiras E eu já estou contando Muita coisa aqui Mas eu não resisto É lindo demais O Senhor nos disse Nessas últimas músicas No Monte das Oliveiras Estaremos todos de branco Como a visão do Apocalipse Você pode fechar os seus olhos Vamos imaginar Como será Aquele grande dia Que diz que Uma grande multidão Com vestidura de linho branco Fino e puro São as vestes Os atos de justiça dos santos Lavadas Vestes alvejadas Pelo sangue do Cordeiro Ah! Ah! Maranata Ora vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Meu Redentor Aleluia Seu sangue derramou Aleluia Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai o exaltou Aleluia Ressuscitou Aleluia O Pai o exaltou Aleluia Maranata Maranata Voltará Maranata Para sempre Para sempre Reinará Maranata Maranata O céu se abrirá Maranata Para sempre Com Ele Com Ele Vamos estar Maranata Para sempre Vamos estar Maranata Para sempre Com Ele Vamos estar Para a sua vida Maranata 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 Amém. 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 Senhor. Seus olhos. São como um fogo. Sua voz como um trovão. Sobre o cabelo branco. Ele vem, ora vem, ora vem Amado das nossas almas Diga a Ele, queremos Que o mundo soltinho está O Espírito e a noiva dizem Vem Amém, Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus Ouço o som de muitas águas Ouço vozes celestais Toda criação celebra aquele que vem Se nós soubesse tratar De toda língua e nação Aguardando o grande dia E que o verão Paz a paz e em mim Seus olhos são como um fogo Amém, Senhor Jesus Amém, Senhor Jesus O Espírito e a noiva santo Paz a gente De toda língua e nação Abatando um grande dia Em que o verão vai se afastar Se o Senhor só me for Só faz como trocar Só que eu não amo Eu me dei Abatando as boas Nós alcançamos Queremos fortalecer O Espírito e a força Dizem bem Senhor Jesus Em silêncio das nuvens Que todo o olho virá Alfa e homem a princípio e fim Aquele que quiser beber da água da vida Hoje em demora vem Vem pra nos buscar Das nossas obras Do jeito de mudar Do chão e do cordeiro Queremos nos salvar Teus olhos são como fada Sua voz como um trocar Sobre o lado O grande Ele vem Seu Deus Seu Deus Amém Salvador Jesus Amém Amém Senhor! O Espírito e a naiva de quem tem Quem tem ouvidos para ouvir diga Dê, dê o Senhor Jesus E eu espero, meus irmãos Vou contar pra eles Durante os nossos ensaios A gente brinca porque a gente tem uma sensação mesmo De que essa é a nossa última gravação Não fique triste não Nós queremos vê-lo é face a face É possível que esse seja nosso último congresso Nós precisamos viver Nessa expectativa da sua volta Israel é o relógio de Deus E nós temos isso, profecias cumpridas Para o fim E a gente brinca Temos alguns câmeras Algumas pessoas que não são Nascidas de novo ainda Esperamos batizá-los todos lá no Rio Jordão Mas se ficar algum ainda É pra registrar o arrebatamento, entendeu? Já pensou? Eles filmando a gente E lá no Monte das Oliveiras Naquele momento o céu se abre Jesus desce Uau, que efeito especial é esse Meus irmãos Quem ficar verá esse DVD Ô gente, tem gente que vai ficar Mas nós não vamos ver esse DVD Se acontecer isso A gente vai ver face a face O Cordeiro Morto e ressurreto Aleluia DVD é só É só pretexto Não quer ficar pra ver DVD, não? Meus irmãos A gente brinca assim Porque a nossa expectativa É de que ele realmente Está às portas Diga pro irmão que está do teu lado Jesus está às portas Jesus está às portas E você pode aplaudi-lo por isso Ora vem Amado Jesus Anseamos por ti E enquanto ele não vem Nós estamos Trabalhando 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 Para a sua vinda Dê um abraço no irmão que está do seu lado Diga Você acabou de participar profeticamente Da gravação Tetelestai Ali em Israel Ore por nós Ore pelos propósitos de Deus Para essa gravação Contribua A oferte Seja uma bênção Para que nós possamos cumprir Todo o chamado de Deus Nesta grande missão De gravarmos ali É a primeira gravação do Diante do Trono Fora do Brasil E já vamos direto para o centro do mundo Jerusalém Ali onde o Senhor disse Ide por todo o mundo Pregai o Evangelho Dali eu creio que o Senhor ainda nos levará Se ele não voltar antes A outras nações Para profetizarmos em nome dele Pode se assentar E nesta hora nós vamos Receber A palavra de Deus Por isso levante a sua Bíblia Faça raiva no diabo Faça raiva no diabo E declare comigo Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso fazer O que a Bíblia diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronta para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus E eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Vamos aplaudir a palavra do Senhor